Fala pessoal, começando mais um 10 bandas que você precisa conhecer, número 24. Pois é pessoal, chegamos ao número 24 do 10 bandas que você precisa conhecer e lembrando se você tem uma banda e quer aparecer aqui nos vídeos de quarta-feira no 10 bandas que você precisa conhecer, é simples e fácil, é só você acessar o nosso e-mail undermarts.gmail manda o seu material, o nome da sua banda, de que cidade você é, um videoclipe que em breve nós vamos estar falando dela aqui nas quartas-feiras. Sem mais delongas, bora pro vídeo! A primeira banda é de Natal Rio Grande do Norte, é a Daimonos. Cara, a Daimonos faz um death metal bem brutal e pesado, com sonoridade própria, mas é claro, sempre buscando influências na velha escola death metal. O interessante da Daimonos, que é uma dupla, é a Mirella nos vocais e o Lucas em todos os outros instrumentos. Por enquanto ainda é um projeto de estúdio, mas em breve vamos aguardar que se torne uma banda pra cair na estrada também. Quero ouvir um death metal de qualidade, diretamente de Natal Rio Grande do Norte, ouça um pedacinho do som da Daimonos. De Caxias do Sul Rio Grande do Sul, a Eternal Night. Cara, a Eternal Night faz um som heavy metal tradicional muito, muito legal. Se você é aficionado naquele som dos anos 80, do comecinho do heavy metal, você vai amar o som da Eternal Night. Destaco os vocais do Lenon Rios, que casa direitinho com esse estilo heavy metal 80ista. E o guitarrista Júlio César, que dá todo um toque especial ao som da banda. Se você, assim como eu, curte aquele heavy metal dos primórdios bem anos 80, você precisa conhecer, urgentemente, o som da Eternal Night. De Veranópolis, Rio Grande do Sul, a vocalista Ingrid Verardo. Cara, o projeto solo da Ingrid Verardo mescla um gothic metal com um doom metal, meu, muito, muito, muito bom. No canal do YouTube, ela tem várias versões que ela fez de alguns clássicos do metal sinfônico também. A vocalista já está preparando suas músicas autorais, que também estão sensacionais. Portanto, se você curte todo aquele clima gótico, mas aqueles vocais também melodiosos e líricos, você precisa conhecer um projeto da Ingrid Verardo, que canta muito. Confere um pedacinho de uma música dela e vê se eu estou exagerando. De Salvador, Bahia. A Beyond the Evolution. Cara, que prog metal faz a Beyond the Evolution, meu, simplesmente fantástico. Diferente de tudo que eu já ouvi, é o som desses caras. Se você espera ouvir um som a la Dream Theater, Fates Warning, bandas do gênero, sim, você vai encontrar aquela quebradeira, as melodias e tudo mais. Mas a inserção de vocais guturais e partes mais pesadas deram todo um quê especial no som da banda. O Júlio César, vocalista, meu, simplesmente arrebenta. Destaco também o trabalho de guitarras do Vitor Velami. E os teclados do Lucas Abreu, que dá um clima no som. Rapaz! Eu me arrisco a dizer que aqui no Brasil, dificilmente você vai encontrar uma banda que faça um som tão criativo quanto a Beyond the Evolution. Então já sabe, siga a banda nas redes sociais. Mas antes disso, ouve um pedacinho. De São Paulo, capital. A Space Smoke. Cara, o som da Space Smoke é uma mistura de vários estilos e saiu isso aí. Um som autoral muito bem executado, muito bem tocado, muito bom. Tem Stoner, tem Doom, tem o Sludge, tem até Space Rock. Cara, já estão na ativa há um tempinho e faz um som muito, muito legal. Quero mandar um abraço para o Eric aí, o assessor da banda, que faz parte aí da Braxas Assessoria. Forte abraço! Então já sabe, conheça um pedacinho do som da Space Smoke. Mais uma banda de Salvador, Bahia! A God Funeral! Cara, que peso, que brutalidade, que... De tudo! Os caras da God Funeral fazem um death metal brutal, pesado e não é indicado para ouvidos sensíveis. Destaco aí o vocalista e também baixista, Caio Nobre. E o baterista Luciano Cruz, que destrói a coitada da bateria. Mas a banda como um todo é excelente e uma das grandes bandas do Underground Baiano. Se você procura uma banda de death metal com qualidade, ouça um pedacinho do som da God Funeral. De São Paulo, capital, a Ziv. Cara, a Ziv faz um hardcore misturado com metal, muito, muito legal. Os caras já estão na ativa aí há um tempinho e, olha, estão ralando e continuam fazendo aquela sonzeira. É uma banda quase de uma família só. Porque tem lá o Fábio, que já foi guitarrista e hoje é baterista. A Luciana, baixista e backing vocal. A Winnie, que era bem pequenininha e hoje já está uma moça e continua berrando. E o meu querido irmão Osvaldo na guitarra. Os caras estão preparando um novo material, mas você ainda não conhece o som da Ziv. e curte um hardcore pesadão. Já sabe, segue a banda nas redes sociais e, antes disso, ouve um pedacinho. Mais uma banda de caixinhas do sul. É o Marena. Cara, a banda Marena nada mais é do que o projeto do vocalista Rod Marena, que canta. Mas canta muito. Mesclando ali um hard rock, um aor e, muitas vezes, pitadas de metal melódico, a banda Marena entrega para nós um trabalho bem feito, coeso, melódico e super técnico. É claro, o destaque fica para o vocalista Rod Marena, que canta demais. Mas o guitarrista Alex Heck também segura as pontas ali e dá todo um quê. Fica até difícil destacar alguém aqui no Marena. Mas, cara, ouve um pedacinho e depois você fala pra mim, a banda toda é muito boa. Já sabe, aumenta o som e ouve um pedacinho do som da Marena. De Betim, Minas Gerais. A Scent Fire. Que trasheira, que barulheira, que sonzeira faz a Scent Fire. Se a sua praia é um trash, um death, bem pesadão, com aquelas baterias rápidas, cara, você tá perdendo muito tempo em não ouvir o som da Scent Fire. Até onde eu sabia, o Daniel ainda era o guitarrista e vocalista da banda. E, cara, muito, muito bom. E eu destaco também o baterista Welber, que, cara, manda muito bem. Se a sua praia é um trash death muito bem feito, técnico, pesado e brutal, você precisa urgentemente conhecer o som da Scent Fire ali de Betim. E a última banda de hoje é lá de Fortaleza, no meu Ceará. É a Ankerqueria. Cara, que trash death que faz a Ankerqueria, que, olha, quando eu ouvi, eu não acreditei. O vocal é cavernoso, o instrumental é pesadíssimo e técnico ao mesmo tempo. Eu destaco a vocalista, a Joyce Lopes, que, cara, ela tem um gutural muito, mas muito poderoso. E tem outra menina na banda, que é a Alexandra Castro, que é a baixista. Mas a banda como um todo é muito boa, é excelente, mostrando que o underground brasileiro é riquíssimo em bandas. Mais uma vez, se você curte o Thresh Death Metal, conheça o som da Ankerqueria, lá de Fortaleza, no meu Ceará. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem uma banda e quer divulgar aqui com a gente, entre em contato com o nosso e-mail ou através do direct aqui do Instagram ou pela mensagem no Facebook, arroba Undermartes. Se você ou a sua banda, de alguma forma, se sentiu beneficiado com esse vídeo e quiser nos ajudar com apenas R$2,00, R$3,00, R$5,00, qualquer valor, esse é o nosso Apoia-se, onde você pode nos ajudar a manter o canal, porque, na verdade, nós não temos nenhum tipo de fim lucrativo. Fazemos isso porque acreditamos que o underground brasileiro é um dos melhores do mundo. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho